Eu quero amar sem barreiras Eu quero amar sem fronteiras Eu quero amar sem limites ou preconceitos Eu quero amar sem a quem for Eu quero dar amor Eu quero dar amor Eu quero dar amor Foi Cristo que me ensinou Eu quero dar amor 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 Eu quero dar amor, eu quero dar amor, foi Cristo quem me ensinou. Eu quero dar amor, eu quero amar ao mendigo, ao rico, ao pobre, ao amigo. Eu quero dar uma parte da minha alegria, a quem sou doza e meio a dor. Eu quero dar amor, eu quero dar amor, eu quero dar amor. Eu quero dar amor, eu quero dar amor.